Estilo que está no game chapa Dizendo tudo o que elas querem ouvir Estilo foi igual de live chato, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Isso é roda cumpulha, batalhado de hoje O que vocês querem ver? SORQUE! Isso é roda cumpulha, venha batalhado de hoje O que vocês querem ver? SORQUE! SORQUE! Tem 2021 M reusim colombo oi 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 E na parada, perece a gente. Aí o lado da manhã, você é o nosso homenense. Eles perecem muito mal, mas que a gente não custa. Só que ele não importa mais hoje, guarda o polentista. E que eu, sem pederastia na sua consulta, ele economiza uma anestesia. E na parada, perece a gente. 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 é o 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